Bom, então, muito boa tarde a todos. Admito que alguns que aqui estejam à volta da mesa já me ouviram ou há dois ou há três anos. Foi há três por causa da pandemia que estive aqui. Channel 1. É, só um channel, acho que não. Ela estava em casa e depois ela estava. Ah, ok. Já está? Não. Ok, desculpe-me. Muito bem. E, portanto, a minha visão, naturalmente, é uma visão crítica relativamente àquilo que é a situação de Portugal, quer relativamente ao presente, quer relativamente ao futuro, o que faz sentido, porquanto, como sabem, como foi dito, eu sou o líder da oposição, o líder do presidente do maior partido da oposição, embora estejam já marcadas eleições internas do meu partido para o fim deste mês, nas quais eu não sou candidato, portanto, daqui por dois meses, se quiserem convidar o líder da oposição já não serei eu. De qualquer maneira, eu tenho o recorde nacional de líder da oposição, ninguém em Portugal conseguiu fazer mais o tanto tempo como líder da oposição, como eu, que são quatro anos. Alguns diziam que eu me devia candidatar outra vez, aí não era para bater o recorde nacional, era para bater o recorde mundial, porque ficava oito anos como líder da oposição, já era quase uma profissão ser líder da oposição. Bom, se então nós olharmos para a situação de Portugal, quer do ponto de vista do presente, ali disto o dei, mas presente e futuro, ou seja, aquilo que a situação que temos, na minha visão, e aquela que deveríamos fazer, que deveríamos fazer para o futuro, eu começaria por dizer que Portugal, como eventualmente muitos países no mundo, mas na minha visão tem dois estrangulamentos. Tem um estrangulamento de ordem económica, mas também tem, ao contrário do que muito se tem dito, um estrangulamento de ordem política, que, de certa forma, em alguns aspectos, é comum a outros países da Europa. Mas aqui, para mim, é mais evidente essa parte do estrangulamento político. Na questão da economia, como os presentes saberão, nós tivemos uma bancarrota, a seguir a 2010, 2011, tivemos de ter cá o Fundo Monetário Internacional, e as razões pelas quais Portugal teve de chamar o Fundo Monetário Internacional, e depois também a chamada Troika, com a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu, mas aqui o Fundo Monetário Internacional, a primeira razão foi um endividamento externo absolutamente brutal que Portugal tinha na altura. Esse endividamento externo, e é isto que é preciso perceber, com a vinda da Troika e do Fundo Monetário Internacional, nós atenuamos a evolução que estava a acontecer, mas nós não resolvemos o problema. Nós travamos a evolução, voltamos a pôr Portugal numa situação de alguma credibilidade nos mercados internacionais, mas nós continuamos com um endividamento externo muito elevado. Endividamento externo significa a dívida que o país, como um todo, tem ao exterior, que há 25 anos, cerca de 25 anos, de mais ano para cima ou para baixo, representava 0% do PIB. Não tínhamos o endividamento externo líquido, aquilo que devíamos, deduzido, que temos a receber, era igual. Não tínhamos endividamento externo líquido. Hoje temos um endividamento externo que anda à volta dos 80% do PIB nacional. Acho que os ingleses usam mais o GDP, não é? Portanto, o PIB nacional. Portanto, 80% do PIB, nós travamos o crescimento, mantivemos nestes patamares, mas continua a ser um estrangulamento ao desenvolvimento de Portugal. E temos também, e também foi essa a razão, tínhamos e continuamos a ter, um endividamento público muito grande. Ou seja, o Estado deve. Aquilo que eu disse primeiro é o país deve ao exterior. E agora estou a dizer, e dentro disso, ao que o Estado português deve. Essa dívida do Estado português, que é o somatório dos déficits públicos de quase 50 anos, só houve um ano em que não tivemos déficit público, foi o ano de 2019, leva a que a dívida pública portuguesa, neste momento, se situa à volta de 125% do PIB. No mundo, só há 11 países mais endividados do que Portugal em termos de Estado. Só há 11. Portugal é o 12º país com a maior dívida pública do mundo, maior dívida pública, obviamente, em termos relativos, bem evidentes relativamente ao produto, porque temos de ver a dimensão dos Estados. Isto tem a ver, obviamente, com sucessivos déficits e, portanto, com uma despesa pública elevada, que poderia não ser uma coisa tão dramática assim, se ao longo destes anos todos, ao longo deste século XXI, digamos assim, nós tivéssemos tido critério na despesa pública. O que é que eu quero dizer com isto? Portanto, se aqui tivessem alguém com uma perspectiva mais liberal ou mais conservadora, não dizia aquilo que eu vou dizer agora. E se tivessem alguém muito mais à esquerda, também não diziam o que eu vou dizer agora. O que eu vou dizer agora é que a despesa pública tem de ser contida, mas não é necessariamente má, desde que seja boa a despesa pública, desde que tenha critério e tenha efeito multiplicador. O que aconteceu é que, ao longo destes anos, poucas vezes cuidamos da qualidade da nossa despesa pública. Para, dou só um exemplo, que é o exemplo mais paradigmático que posso dar, para perceberem o que eu quero dizer com isto, se olharem, por exemplo, à Bélgica e à Holanda, dois países que organizaram um campeonato europeu de futebol, eu agora não sei, nós organizámos em 2004, eu não sei se eles organizaram imediatamente a seguir ou imediatamente antes de Portugal. Juntaram-se dois países, Bélgica e Holanda, ambos muito mais ricos que Portugal, construíram seis estados e organizaram um campeonato de mundo de futebol. Nós não nos quisemos juntar à Espanha, fizemos sozinhos e construímos dez estados de futebol e somos um país muito mais pobre que eles. Este exemplo é um exemplo, o mal do país não deriva disto, mas isto demonstra o tipo de mentalidade com que se foi gastando ao longo destes anos. Nem sempre assim, mas temos muito disto. Ora, o efeito multiplicador de dez estádios de futebol, dos quais neste momento, não sei, mas dois ou três ou quatro já estão abandonados, nem jogos têm, ou quase não têm, demonstra que nos endividamos sem nenhum efeito multiplicador. Por isso eu digo, a despesa pública, um liberal dirá o mínimo possível, eu digo, não digo isso, mas com critério, com critério. Também não digo que, desde que seja a despesa pública é boa, também não sou socialista e muito menos comunista, digamos assim. Nós temos também no nosso historial um outro momento histórico, digamos assim, é histórico para quem domina melhor estas coisas das finanças públicas, também por alturas de governação do Partido Socialista, em todos estes anos a governação foi largamente maioritária por parte do Partido Socialista, e que tem a ver com o período de adesão de Portugal, que aliás não é de adesão de Portugal ao euro, mas nem é bem de adesão de Portugal ao euro, é da criação do euro, que foi criado em 1999. Portanto, em 99 ficaram as taxas de câmbio fixo, embora o euro ainda não andasse nos nossos bolsos, mas na prática o euro é de 99. No período anterior, designadamente nos anos 96, 97, 98 e 99, Portugal teve uma redução dos juros da dívida pública absolutamente brutal. Confesso que neste momento não tenho de cabeça o valor, mas porquê que tivemos? Porque Portugal tinha uma taxa de juros do escudo, que tinha um valor, imaginem 10, 11, 12%, não sei, e à medida que nos íamos aproximando do euro, e que ficou claro que Portugal ia abandonar o escudo e ia para o euro, com a Alemanha, com a França, com a Itália, as nossas taxas de juros começaram a aproximar-se da taxa de juros do marco, alemão, que era a mais baixa de todos, que foi a taxa de juros do euro. Este diferencial, baixar N pontos, 6%, 7%, agora não sei de cor, exatamente os valores, incidindo sobre o global da dívida pública, deu uma poupança brutal. Nessa altura, fizeram-se muitas privatizações que trouxeram para o Estado muito dinheiro. E nessa altura chegamos a ter taxas de crescimento económicas superiores a 4% e na ordem dos 3 e tal, 4%, o que leva as receitas do Estado para cima. Portanto, estes 3 fatores conjugados tinham permitido, só por si, sem que o Governo tivesse feito o que quer que seja, só isto, teriam permitido que a dívida pública portuguesa viesse cá para baixo, para 40% ou coisa assim parecida. Na altura fiz essas contas todas, agora não tenho os valores de cabeça, mas assim foi. Eu chamo a atenção para isto, porquê? Porque estes são momentos históricos que raramente se repetem e quando o país perde essa oportunidade, o país fica depois numa situação muito mais difícil. O Estado português foi dos que menos ajudou as empresas e a economia e as pessoas durante a pandemia e, obviamente, que o Estado português dificilmente podia ajudar mais, dado o elevadíssimo nível de endividamento público que nós temos. A Alemanha, com o endividamento público baixo, perante uma situação de guerra, entre aspas, de emergência, neste caso a pandemia, pode dizer, trabalhei bem, poupei bem, chegou o momento de eu contrapor com dinheiro público. Certo? Nós não temos a mesma folga porque tínhamos até o endividamento muito alto que, aliás, durante a pandemia chegou a roçar quase 140% do PIB. E tivemos, portanto, durante esse período de tempo também, depois, mais à frente, um pouco, 10 anos sucessivos em que o déficit externo português, diferença entre importações e exportações, entradas e cedas de dinheiro, foi ao ano de 10% do produto. 10 anos sucessivos com déficits externos de 10% do produto. E é por isso que levou aquilo que eu disse, que foi 0%, agora está em 80%, e já foi mais alto. Portanto, um país não pode, quando está a fazer uma coisa destas, como fizemos aqui há uns anos atrás, que depois levou à troika, não pode, obviamente, depois, ter os mesmos níveis de desenvolvimento e de crescimento potencial do que um país que tem juízo e que não faz coisas destas. No início deste século, a nossa dívida pública representava 51% do produto. E representava 51% do produto, portanto, 14 anos depois da adesão à União Europeia. Entramos em 86. No ano 2000, nós tínhamos, a nossa dívida era 51% do produto, e o crescimento real acumulado era de 70%. Em 14 anos, 14 anos, com um déficit público de 50%, uma dívida pública de 51%, crescemos 70%. Em 2021, a dívida pública não é 51%, eu já disse, é 125%, e desde 2000 até agora, crescemos, não se crescemos 70%. Zero. Zero por cento. Uns anos subimos 1% ou 2%, um ano descemos 1% ou 2%. Bom, é evidente que pelo caminho está aqui a pandemia, porque eu referi 2021. Se eu tirasse a pandemia, não era zero, mas havia de ser 2% ou 3%, não era mais do que isso. Ou seja, o forte endividamento que Portugal tem é altamente castrador do seu desenvolvimento e do seu crescimento económico. tanto assim é que quando tínhamos dívida pública baixa, acumulamos dívida pública baixa com grande crescimento e agora acumulamos dívida pública muito alta, sem crescimento. Isto para as teses antigas que diziam que com dívida pública, déficit público, os países crescem mais. Não é assim, Portugal é um dos exemplos que hoje não é assim quando as economias estão abertas como estão neste momento. Na situação presente, aquilo que nós temos, a política económica que nós tivemos nestes últimos 6 anos pela governação do Partido Socialista, é uma política económica para mim completamente errada do ponto de vista do rumo que está a seguir, mas também, devo aqui dizer, abrir um parênteses e dizer, mas não foi isso que o povo português disse há dois meses atrás em eleições, que deu a vitória ao Partido Socialista, uma maioria absoluta ao Partido Socialista, portanto, está no seu direito de continuar pelo caminho que vai continuar. Em minha opinião, errado. Em minha opinião, errado, porque todos estes indicadores que eu estou a referir, o Partido Socialista na sua governação não tem feito a consolidação da despesa pública. Aquilo que dá trabalho, que é difícil, que é preciso coragem. E tem aproveitado alguns, uma conjuntura favorável para melhorar um pouco estes indicadores sem ter que fazer esforço. Eu explico. Por exemplo, nós continuamos a ter, agora outra vez, tivemos a grande recuperação dos juros da dívida pública, depois aumentaram, e agora tivemos outra vez a recuperação. pagamos cada vez menos juros da dívida pública, apesar da nossa dívida aumentar. Qual o mérito do Governo Nacional? Nenhum. Isto tem a ver com o quê? Com a política do Banco Central Europeu de, enfim, comprar títulos da dívida pública e manter as taxas de juros muito baixas. Como o Banco Central Europeu põe as taxas de juros muito baixas, um país tão endividado como Portugal ganha muito porque é um diferencial sobre um estoque de dívida muito grande. No dia em que isso acabar, e isto está agora a acabar, como todos sabem, com as taxas de juros a subirem, cada ponto percentual que sobe incide sobre um montante de dívida pública que é superior à produção nacional, como eu disse, que anda aí na razão de 220 mil milhões de euros, 225 mil milhões de euros este ano de produto interno bruto para 270 e tal milhões de dívida. Mil milhões de dívida. Portanto, aquilo que se devia fazer era um crescimento não assente no consumo, que é aquilo que este governo faz, empurra para o consumo, empurra para a procura, o que também não ajuda no combate à inflação, como devem calcular, ou o que tem feito, e depois tem essa conjuntura favorável. Por isso, os nossos indicadores estão hoje a melhorar, isso é verdade, do ponto de vista conjuntural, estão a melhorar, mas estão a melhorar, fruto da inércia e não fruto de políticas ativas no sentido de. E, portanto, quando as coisas se agravarem, como agora já se estão a agravar, obviamente, Portugal terá dificuldade. Portanto, futuro, do ponto de vista económico, Portugal não pode fugir a estes dois estrangulamentos. Tem de reduzir a sua dívida pública, é claro, e um dia tem de começar a fazer isso a sério, nosso primeiro-ministro diz que nós temos reduzido a dívida pública. Não é verdade. Ele aí aproveita, digamos, alguma falta de conhecimento de economia das pessoas, como é lógico, como é evidente, as pessoas, dando a sua vida, não têm de ser todas, não são médicos, nem engenheiros, nem economistas, que não sabem. E o que nós temos reduzido é a relação entre a dívida pública e o produto. Aquilo que eu disse há bocado, os 125% que já foram 130. E isso temos reduzido. A dívida pública, o estoque, o montante de dinheiro que o Estado deve, esse tem subido sempre. Portanto, as taxas de juros não incidem sobre um rácio, incidem sobre um estoque de dívida. E esse tem crescido sempre. E esse só não cresce no dia em que Portugal, em vez de ter déficit no orçamento de Estado, passar a ter superávit no orçamento de Estado. Isso aconteceu apenas uma vez em 2019 e um muito pequenino. E depois a pandemia veio também dificultar isso. E, portanto, nós temos de, estamos condicionados por isso, é a minha opinião. Portugal tem de reduzir o seu endividamento público, tem de reduzir o seu endividamento externo. e o crescimento de Portugal, e isto é uma diferença muito grande para aquilo que são as políticas que têm vindo a ser seguidas, não deve ser comandado pelo consumo, tem de ser comandado pela produção. Isso significa que Portugal tem de ter políticas de promoção das exportações e de promoção do investimento. e como nós não temos poupança, a promoção do investimento passa obrigatoriamente por capital estrangeiro pelo investimento estrangeiro. Nós não temos capital em Portugal nos termos, nos montantes que necessitamos para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. E como temos uma política contra a poupança, necessariamente investimento tem de ser com poupança externa, portanto, com o endividamento do país. Mas isto é o trajeto que fizemos nos últimos anos, não é? E eu não fui buscar o último ano nem os últimos dois anos, estou a olhar, não estou numa ação de campanha eleitoral, portanto, posso ser muito mais sustentável e não ter que estar a andar aqui a mandar um soundbite e é isto que tem condicionado justamente isso. Portanto, determinantes para a captação do investimento, essencial, investimento estrangeiro, essencial para Portugal produzir mais e melhor, que também é outra coisa importante, e apoiar fundamentalmente as empresas exportadoras. A empresa pode, se a empresa produzir um bem transacionável no mercado internacional, já está bem, não tem que exportar, porque no limite está a substituir uma importação. Também serve, também serve. Estou a produzir bens com um nível de produtividade tal que é transacionável no mercado internacional. Nós no passado tivemos crescimentos, por exemplo, muito à custa da construção civil. Ora, a construção civil, sendo um setor económico com um elevado poder de arrasto, o que é que isto quer dizer? Quando cresce, arrasta muitos setores consigo, produz crescimento, no entanto, é um setor não transacionável. Nós não podemos pegar nas casas e levá-las e exportar as casas para o estrangeiro. Não é transacionável. Portanto, aí nós não estamos no setor exato que precisamos para o nosso desenvolvimento e para conseguirmos pagar melhores salários em Portugal. Portanto, aspectos como a redução da carga fiscal sobre as pessoas, mas particularmente sobre as empresas, uma legislação fiscal mais amiga das empresas e menos burocrática, um quadro macroeconómico mais favorável que não podemos ter quando o endividamento é este, um país com menos burocracia, temos tido um país cada vez com mais burocracia, um país em que o sistema judicial funciona e não funciona, com custos de energia mais aceitáveis do que aquilo que nós temos, com uma mão de obra, com uma qualidade superior àquilo que temos vindo a fazer, com uma legislação laboral com flexibilidade próxima daquilo que os investidores necessitam e os trabalhadores também, o preço do crédito que tem sido aceitável, desse ponto de vista não tem sido mau, a qualidade das infraestruturas que em Portugal do ponto de vista das estradas até das melhores do mundo, mas estes são os fatores que um governo deve acionar, que o meu governo se tivesse ganho as eleições, estaria a acionar tendo em vista aquilo que eu entendo que é o futuro. Mas isto que eu acabei de dizer não basta e passo para a segunda parte, vou tentar ser um pouquinho mais rápido, embora continue a falar assim devagar para facilitar a tradução, para passar para a parte política que eu falei em dois estrangulamentos. E a palavra mágica em minha opinião e é o que eu tenho dito há muitos anos, portanto, neste cargo custou há quatro anos, mas tenho dito isto há mais de dez anos, se forem ver escritos meus, dá praticamente vinte anos eu já dizia isto e agora com mais acuidade, a palavra mágica para o desenvolvimento de Portugal é a palavra reformas. Se enquanto ou se não houver reformas ou enquanto não as houver, Portugal vai continuar a gerir 1% de imposto para cima 1% de imposto para baixo 1% de déficit para cima 1% de déficit para baixo mas não vai arrancar de molde a situar-se a caminhar para os padrões de qualidade de vida e de nível de vida da média europeia. Essas reformas como sabemos são difíceis, algumas fáceis mas a maior parte delas difíceis porque vão contra interesses instalados e quando vamos contra interesses instalados obviamente que se gera um descontentamento que é muito mais difícil de gerir na política do que se nada fizermos e fomos tapando uns buracos e fazendo que sem fazer nada. Bom, eu acho que só vale a pena estar na política se tivermos essa vontade e essa coragem de reformar. Ou é possível ou não é possível. Comigo, digo aqui abertamente não foi possível. Estou aqui, não ganhei as eleições com estas propostas não foi possível. Não foi possível. Bem, outro de fazer. Agora, eu não deixo-te acreditar naquilo que é preciso para Portugal para que os nossos filhos e em alguns casos os nossos netos possam ter um futuro melhor do que aquele que eu tive quando corremos o risco até o contrário devirem a ter um futuro pior do que aquele que nós tivemos. Nós temos de ter acordos partidários alargados, sempre disse isso, mesmo agora que há uma maioria absoluta de um só partido seria positivo que os houvesse, em aspectos como políticas de natalidade, Portugal tem uma natalidade muito baixa, a nossa população vai começar a diminuir e fundamentalmente a envelhecer. Nós estamos todos os anos a envelhecer. A população com mais de 55, com mais de 60 anos está sempre a crescer e a juventude hoje o comum nos casais é terem um filho e em alguns casos já mais novos ainda já se calhar nem filhos vão ter. E portanto nós temos de ter uma política para a natalidade, nós deveríamos ter também uma reforma o mais consensual possível, essa era difícil, no sistema educativo que é base, é ponto de partida para um país mais envolvido no futuro, uma, acordos de descentralização e de desenvolvimento do interior, eu não sei em que medida os presentes conhecem o global do país, mas uma coisa é conhecermos Lisboa, conhecermos o Porto, conhecermos Braga, conhecermos Aveiro, outra coisa é irem conhecer Bragança, Guarda, Porto Alegre, são coisas completamente diferentes, somos um país muito desequilibrado, basta dizer que, eu não sei de que horas, mas Lisboa deve eleger para a Assembleia da República 40 e muitos deputados, 50 deputados, 40 e muitos, o outro distrito, Porto Alegre, que há bocado falam, outro distrito, este distrito, 40 e tal, 50 deputados, pela população que tem, Porto Alegre 2, é só para ver a diferença entre o desequilíbrio que existe no território nacional. E, portanto, era também aqui, bom, políticas de entendimento transversal, não só um partido, para que, estruturadamente, nós fôssemos resolvendo aquilo que são também problemas de ordem estrutural. Como saberão, penso que nos Estados Unidos há de ser parecido, hoje em dia, os políticos tendem cada vez mais para a resolução das questões conjunturais, fugindo das questões estruturais. Está aqui também um dos pontos do descrédito que vai havendo na política hoje e que leva ao tal estrangulamento na política que eu tenho de dizer. Nós tivemos uma revolução em Portugal que instituiu a democracia há 48 anos, 25 de abril de 1974. Dois anos depois entrou em vigor a Constituição da República Portuguesa, 25 de abril de 1976 e o nosso regime tem esse tempo. Portanto, o nosso regime tem 46 anos se olharmos à Constituição. O Estado Novo, o regime anterior quando caiu, medido pela Constituição de 1933 até a sua queda em 1974 tinha 41 anos. Portanto, este regime, esta Constituição já tem mais 5 anos do que aquilo que aguentou a outra Constituição. A democracia tem virtualidades que a ditadura não tem ao nível do ajustamento que pode fazer na sociedade. A sociedade há 46 anos atrás, portuguesa e não só, era completamente diferente da sociedade de hoje. Completamente diferente. Nunca o mundo mudou tanto e tão depressa na história da humanidade como nos últimos 40 anos. Também é válido nos últimos 30, nos últimos 10, cada vez é mais válido e vai ser válido tudo. Ora, se a sociedade mudou muito e depressa e cada vez vai mudar mais e depressa, ou o regime se reforma também e fica apto a responder aos desafios da sociedade ou ele vai ficando desincronizado com essa mesma sociedade. E enquanto que a ditadura, uma ditadura não tem capacidade para se adaptar à sociedade porque estão sempre os mesmos e quando não é o mesmo é substituído por outro que é igual, a democracia está sempre a mudar as pessoas. O Presidente da República em Portugal faz dois mandatos e vai embora. Na América é a mesma coisa. Os deputados, esses mudam menos mas também vão mudando. Os Presidentes de Câmara fazem três mandatos e vão embora. Os Primeiros Ministros vão mudando regularmente. Os Ministros estão sempre a mudar. Em democracia as pessoas mudam. Portanto, a democracia tem capacidade para se adaptar melhor às mudanças porque as pessoas vão mudando e substituídas normalmente pessoas mais novas. O que é estranho aqui é que o regime que nasceu nessa altura tem mostrado uma fraca capacidade de se reformar no sentido de ir de encontro àquilo que são as necessidades da sociedade. E por isso eu digo que é absolutamente vital introduzir reformas profundas que venham a reforçar a credibilidade que os políticos e as pessoas que estão na vida pública tenham junto do povo, junto do eleitorado. Que é, tem sido cada vez mais fraco e é fraco precisamente pela fraca capacidade de resposta em épocas em que os problemas são mais complexos. E isto o que é que tem dado? Este afastamento que dá das pessoas para a política dá que depois a qualidade dos agentes políticos baixa também porque estão cada vez menos pessoas disponíveis para ir para a vida pública e para a política. E se a qualidade baixa e os problemas são mais complexos a capacidade de responder aos anseios da população é também mais baixa. E é aí que depois surgem fenómenos extremistas como existe em Portugal existe um pouco por toda a Europa extremistas que neste momento têm de perfil de extrema-direita não extrema-esquerda a seguir ao 25 de Abril era de extrema-esquerda porque estamos a substituir um regime de direita como o 25 de Abril foi feito à esquerda agora quem está descontente aparece muito mais pela extrema-direita do que pela extrema-esquerda e portanto os fenómenos de extremismo que aparecem têm a ver com o descontentamento das pessoas algumas mais fragilizadas do ponto de vista emocional que aderem facilmente a leituras mais demagógicas e a discursos mais simplistas portanto se nós queremos resolver o fenómeno de crescimento da extrema-direita o problema não podemos olhar para o problema culpando-nos a eles temos de olhar para o problema culpando-nos a nós e dizendo que ou nós resolvemos as questões da sociedade e os anseios das pessoas ou se não o fizermos é uma questão de tempo o descontentamento sobe e depois sobe dá exatamente estes fenómenos e isto tem a ver com quando eu digo regime não digo só a política porque por exemplo se formos para o sistema judicial em Portugal o próprio sistema judicial em Portugal é um sistema que se pode classificar de incapaz agora de irmião incapaz não faz nada de nada não estou a dizer incapaz que não faz nada de nada isso não seria mentira mas incapaz no sentido que não está capaz de cumprir os mínimos num Estado de Direito Democrático e portanto é vulgar em Portugal terem violações do segredo de justiça que na prática levam a condenações das pessoas na praça pública sem sequer terem direito de se defender ora quando uma democracia um Estado de Direito Democrático passivamente assiste a isto sei lá bem há 20 anos ou mais obviamente que está profundamente doente porque isto é um contrassenso relativamente àquilo que é democracia e quando assistimos às pessoas a afastarem-se da política as pessoas portugueses a afastarem-se não quererem vir para a política e a desacreditarem dos políticos nós estamos a assistir a um fenómeno que é o contrário da democracia porque a democracia é a participação das pessoas a ditadura é o contrário não há participação nenhuma há meia dúzia de iluminados que resolvem tudo quando a democracia tem menos participação nós temos menos democracia como é evidente e o que isso depois origina é um enfraquecimento do poder político e o que é que é o enfraquecimento do poder político é quando o poder político tem de tomar uma atitude eventualmente como eu disse há bocado uma reforma tem de a fazer e está fraco o que acontece é que os interesses corporativos ou os interesses setoriais ou os interesses individuais em muitas circunstâncias têm mais força que o próprio poder político e o próprio poder político não consegue impor aquilo que é do interesse público e coletivo e tem de ceder àquilo que são interesses minoritários ora bom a democracia também é o contrário disso a democracia respeita os interesses minoritários mas sobrepõe o interesse maioritário ao minoritário a ditadura é que sobrepõe o minoritário ao maioritário mas em democracia respeitamos as minorias mas não são as minorias que mandam nas maiorias e portanto quando o poder político tem em muitas circunstâncias dificuldades de impor o interesse coletivo o interesse público relativamente a interesses corporativos ou minoritários obviamente temos menos menos democracia e obviamente que é uma questão de tempo e as pessoas vão sentir desconforto e descontentamento com aquilo que existe é por isso que eu digo que nós temos estrangulamentos de ordem económica e temos estrangulamentos de ordem política sendo que se me perguntarem sendo que se me tivessem perguntado e se calhar perguntaram há 10 ou 20 anos atrás e eu diria que os estrangulamentos políticos são o ponto de partida os económicos são mais uma consequência e se me perguntarem hoje eu digo infelizmente a mesma coisa que dizia há 10 ou 20 anos atrás e então depois de ter passado pelo cargo que passei ainda mais convicção porque se nota que é difícil não é hoje a sociedade conseguir encontrar força para fazer estas reformas e ter esta consciência das mudanças que é necessário fazer para introduzir credibilidade no sistema e aproximação por parte das pessoas àquilo que é a vida pública por isso e a terminar uma das preocupações que eu tive neste período de tempo foi procurar fomentar reformas conseguir que o país fizesse reformas que enfim que eu acho necessárias e que o país não quer isso tenho de dar o braço a torcer não quer eu continuo a acreditar no mesmo como é lógico o país não quer e portanto nós tivemos uma comissão de trabalho para alterar a constituição da república portuguesa para alterar o sistema eleitoral português para reformar a sério a justiça e ainda tive também uma parte para reformar que esse não chegou sequer a ser apresentado para reformar os próprios estatutos internos do partido porque a vida interna dos partidos é uma outra fonte de descrédito no país os partidos estão altamente desacreditados e tem de alterar o seu funcionamento para serem mais atrativos para as pessoas para que a qualidade média da sociedade esteja refletida dentro dos partidos e não uma qualidade inferior por força das pessoas fugirem dessa atividade e portanto é isto agora se quiserem as perguntas eu posso explicar com mais por menor coisas de reformas exatamente o que é que está a falar de uma forma mais precisa do que isto que disse se quiserem mas também não vamos ficar aqui quatro ou cinco dias porque era muita coisa mas resumindo se me perguntam se perguntam ao líder da oposição a minha fotografia do Portugal Today e portanto o Today pressupõe também e Tomorrow como é que é a minha leitura é esta estrangulamentos de caráter político que convinha resolver para depois também eliminar mais facilmente estrangulamentos de caráter económico de forma a haver força vontade e competência para atuar também no patamar económico a despesa pública só para terminar porque é que a despesa pública portuguesa e não só é tão alta e vai crescendo porque o poder político perante a sua fraca capacidade de resolver os problemas tende a dar dinheiro às pessoas tende a dar fazer despesa pública tentando comprar a paz dessa forma tentando iludir as coisas dessa forma e portanto ela pode até ajustar-se um bocadinho num ano mas numa série longa ela está sempre a crescer ou seja é uma questão que é filha de questões de ordem política e não tanto diretamente de questões de ordem económica muito obrigado muito bem thank you thank you so much and now I mean the floor is open for questions for commentaries you can't speak in english and but slowly okay eu posso até falar em português ok eu tenho uma pergunta o senhor falou a respeito da dívida pública que tem que reduzir os gastos quais serão quais seriam as áreas que o senhor acha que deveria cortar os gastos porque falou em reforma na educação mas às vezes o dinheiro que é colocado na educação de uma maneira ou de outra você recebe esse dinheiro de volta às vezes até em dobro ou seja às vezes eu tenho uma pergunta no nível da educação aonde o que é que você poderia mudar obrigado muito bem quer que eu responda já eu ao nível da despesa pública colocava a reforma em dois patamais ou seja estou a falar da reforma do Estado e a reforma do Estado em Portugal tem duas vertentes uma vertente é reformar a forma como funcionam os serviços públicos portugueses a outra é reformar a forma como o país é governado a forma como o país é governado tem a ver com a descentralização Portugal é um país completamente concentrado na sua capital e centralizado na sua capital concentrado quer dizer tudo está aqui centralizado quer dizer tudo se decide aqui Portugal está extremamente como qualquer país atrasado está extremamente centralizado o país mais desenvolvido da Europa está completamente descentralizado que é a República Federal da Alemanha eventualmente saberão é verdade que é uma federação não é um é um Estado unitário mas é uma federação de Estados mas é um país altamente descentralizado Portugal um país altamente centralizado se nós descentralizarmos nós automaticamente conseguimos fazer mais e melhor com o mesmo ou com menos eu fui presidente da Câmara Municipal do Porto durante 12 anos quando eu entrei para a Câmara Municipal do Porto nós tínhamos eu penso que era à volta de 4 mil e poucos não não chegava a 4 mil funcionários quando eu saí eram menos de 3 mil e os serviços funcionavam melhor mas atenção eu não vou ser candidato à Câmara do Porto não vou ser candidato a nada eu não estou a fazer campanha para nada é sim é um facto e portanto quando nós quando o decisor está mais próximo do problema o decisor tem mais capacidade para decidir o problema portanto se eu descentralizar poderes para as autarquias e eventualmente para um poder intermédio que é o poder regional eu já estou a racionalizar a despesa pública e depois aquilo que eu tenho de fazer é na outra vertente da reforma do Estado que é como funcionam os serviços públicos é otimizar e racionalizar e combater o desperdício no quadro daquilo que é a despesa pública que está à disposição ou a receita pública que está à disposição dito de uma forma melhor tenho consciência porque já tenho muita experiência da vida pública e privada também isso já é fruto da idade mas mais até da vida pública eu tenho plena consciência que uma coisa é ser presidente da Câmara do Porto ou de Lisboa por muito grandes que sejam são sempre instituições pequenas comparadas com o país e fazer isso num universo como o município do Porto ou se tivesse que ganhar as eleições fazer a mesma coisa no país como um todo tenho consciência da diferença mas tenho também consciência que se não incitar esse caminho não se faz de certeza a questão que se coloca é a que velocidade se consegue fazer e com que qualidade e grau de êxito mas tem é de seguir esse caminho não pode ser despejar dinheiro para cima das coisas o sistema educativo em Portugal o problema podemos dizer que há uma parte de dinheiro os professores são mal pagos não são reconhecidos temos aí um problema sério é verdade também se ganhassem mais era melhor mas também não resolvia os problemas de indisciplina por exemplo dando mais dinheiro aos professores porque não é por aí que as coisas se resolvem portanto poucas coisas quer dizer muitas coisas melhoram com mais dinheiro com certeza isso é evidente mas eu diria que antes de mais dinheiro nós temos que ter mais racionalidade mais seriedade na na despesa eu no outro dia estive com um amigo de há muitos anos e que já não estava com ele há alguns anos e almocei com ele e ele estava reformado quero adivinhar ele meteu os papéis para a reforma alguém começou a descontar para a segurança social com 14 anos de idade 14 meteu os papéis para a reforma ele tem 60 e tal as senhoras e os senhores sabem desde o dia em que ele meteu os papéis até que os serviços administrativos da segurança social lhe deram a reforma quanto tempo passou? passou um ano e meio esse meu amigo contou-me ao mesmo tempo nesse almoço já não estava com o mesmo tempo como disse que tinha um médico amigo que meteu os papéis para a reforma sabe quanto tempo demorou para esse médico obter a reforma? dois anos e teve de meter um escritório de advogados porque os serviços administrativos da segurança social não respondem ou respondem assim eu agora questiono o problema é eu pôr mais dinheiro e mais funcionários na segurança social? não é? pode haver aí um problemazito mas há aqui um problema de organização de nível de produtividade e de empenho no trabalho isto é inaceitável o país ter em Portugal as pessoas podem se reformar com 66 anos e 4 meses mais ou menos vai variando um bocadinho agora acho que está por aí 66 anos e 4 meses se for uma pessoa normal que não tem poupanças se lhe respondem um ano e tal depois reforma-se com 68 ilude-se a lei por incapacidade administrativa portanto relativamente aos serviços públicos é disto também peguei num dos piores exemplos que podia pegar também comunhamos que não é assim tudo tão mal mesmo já não estou lá há uns anos vai à Câmara do Porto que a coisa deve funcionar melhor de certeza mas é exemplos deste isto é impossível o senhor apoiaria o aumento do salário mínimo atual? Obrigado pela pergunta porque essa é de atualidade não sei se está aqui em Portugal há muito tempo ou se veio ontem mas essa é de atualidade pensei que podia ser perguntado ali pelo jornalista nós tivemos uma campanha eleitoral muito recente não é? que foi em janeiro e as posições dos dois partidos do PSD o meu partido e do PS foram posições muito distintas primeiro quando tivemos a pandemia não é? que é antes dessa campanha eleitoral o governo resolveu em plena pandemia aumentar de uma forma visível o salário mínimo nacional e aí nós que temos uma posição estrutural favorável ao aumento do salário mínimo nacional nessa altura nós dissemos isto é um disparate as empresas fechadas em lay-off as empresas com dificuldades em pagar salários sem venderem as pessoas metidas em casa o Estado a dar dinheiro e vamos aumentar o salário mínimo nacional isto é pés nem cabeça esta foi a nossa posição na altura isso pode prejudicar aquilo que queremos beneficiar não faz sentido uma coisa é essa situação completamente excepcional outra coisa é a situação normal numa situação normal e na campanha eleitoral as nossas propostas foram normais foi eu comprometo-me a dar um aumento do salário mínimo nacional que corresponda à taxa de inflação somado dos ganhos de produtividade que o país tem e depois somado de mais um bocadinho para forçar a subida do salário para que Portugal não seja competitivo por salários baixos e esse bocadinho não determinado é determinado pelo governo mas não determinado pelo governo de forma unilateral mas feito em concertação social os sindicatos os patrões todos a conversarem até onde é que podemos ir e portanto eu não sei qual é o aumento que vou dar para o ano e para o outro e para o outro porque depende das condições económicas que o país vai ter e eu quero dar a inflação mais a produtividade mais um bocadinho o Partido Socialista disse não eu vou dar isto de uma tal maneira que quando chegar ao fim da legislatura que é em 2026 eu vou dar 900 euros de salário mínimo nacional quando neste momento são 705 isso leva a uma taxa de crescimento de 6,3% ao ano e esta foi a nossa diferença eu não sei se posso dar isso se posso dar menos ou se posso dar mais porque não posso desligar das condições económicas e o Partido Socialista diz não eu dou independentemente do que quer que seja com isto conquistou muitos votos é uma das razões do resultado não é a única como é evidente mas é uma das razões do resultado acontece que entretanto já tomou posse está no poder e com aquele que ele dá agora em termos de salário nacional dá os 900 euros compromete-se com os 900 euros para 2026 pois bem 900 euros em 2026 com uma taxa de inflação de 1% que foi nesse enquadramento que foi prometido nada tem a ver com as taxas de inflação com que temos neste momento em que no último mês já passaram os 7% e portanto está já a incumprir completamente uma das promessas fundamentais da campanha eleitoral que tem dois meses a campanha ou três em janeiro tem três portanto as pessoas fizeram daquela maneira é daquela maneira que vão ter se fosse o Partido Social Democrata o compromisso era este portanto respondendo à sua questão tirando a parte mais política disto que agora respondi eu sou favorável ao aumento do salário mínimo nacional o salário mínimo nacional é muito baixo em Portugal é muito difícil viver com aquele salário mas eu não posso dar para lá daquilo que a economia suporta sou pena de ainda ser pior do que aquilo que nós queremos fazer que é ajudar essas pessoas e portanto devemos dar esses aumentos sempre em função daquilo que a economia permite e mais um bocadinho para fazer esse esforço não sermos um país que a exporta porque paga mal aos trabalhadores Tony Cabral Sr. Rio eu vou fazer a pergunta em português então tem boa pronúncia falou em descentralização como é que faria isso faria via câmaras municipais ou criação de regiões autónomas administrativas usou o exemplo da Alemanha por exemplo a Alemanha são regiões autónomas não é? não são administrativas portanto como é que faria que isso foi um debate que já aconteceu em Portugal aqui há muitos anos certo certo portanto como é que faria essa descentralização muito bem obrigado os seus acertam nas perguntas estão bem dentro disto muito bem esse debate em Portugal salvo erro em 1998 que culminou com um referendo que chumbou a regionalização regionalização o que é que é? é a descentralização mas as regiões fala-se muito de cinco regiões também posso ir aí nessa altura até eram mais as regiões com uma governação escolhida pelas pessoas não é? pronto e não nomeada pelo Estado por exemplo como são as CCDRs que nem sequer são bem não são governos locais nem juntas regionais nem nada eu nessa altura votei contra a regionalização de uma forma convicta houve muitas pessoas que disseram voto contra esta regionalização se fosse diferente votava a favor eu votei contra aquela votaria contra qualquer uma quase há 25 anos nestes 25 anos fiquei 25 anos mais velho e portanto com mais 25 anos de experiência nesses 25 anos de experiência 12 são como autarca que também ajuda e eu acreditava em 98 que o sistema tinha virtualidades que não estavam a ser aproveitadas e que permitiriam um país mais equilibrado enganei-me porque passaram-se 25 anos e o país está mais desequilibrado a diferença entre Porto Alegre e Lisboa era menor naquela altura concentração em Lisboa ou na área do Porto era menor naquela altura houve mais imigração interna para as áreas metropolitanas as pessoas que vieram do interior desertificaram o interior portanto em 1998 eu e a maioria das pessoas em minha opinião estávamos enganados porque realmente o sistema não tinha as virtualidades que eu pensava que tinha porque se tivesse tinha-as usado acho eu dito isto então tenho uma posição diferente hoje se me pergunta eu sou totalmente favorável à regionalização portanto à instituição de se me perguntar governos regionais não temos a Madeira e os Açores se me perguntar juntas regionais ou nós temos a Câmara Municipal de Matozinhos e passar a ter a Câmara Metropolitana do Porto ou a Câmara Regional do Norte ou seja entidades com poder administrativo não é eu aí direi que gostaria que o país pusesse a referendo uma solução em que eu me revisse porque gostaria de poder votar a favor para votar a favor tem de haver determinados pressupostos e à cabeça para mim há logo um se eu disse há bocado e outros em Portugal também o dizem e há bocado dei o exemplo que eu conseguia e conseguia na Câmara do Porto com o mesmo dinheiro ou menos dinheiro fazer mais e melhor e é por isso que eu acho que devemos regionalizar nós temos de ser consequentes e então uma das barreiras para mim é clara a despesa pública tem de baixar se nós fizermos a regionalização porque se nós fizermos a regionalização e não houver travão à despesa corro o risco do contrário ainda aumentar mais a despesa e nós temos uma canção em Portugal que diz que para melhor está bem está bem para pior já basta assim e portanto para mim isso é um ponto absolutamente essencial eu tenho de ser coerente o conjunto dos autarcas em Portugal que eu fui e já não sou dirão sempre que um euro gasto na autarquia no município é mais bem gasto mas quando passarmos para esta potencial regionalização dirão que com tão pouco dinheiro não conseguem e aqui está um equilíbrio difícil de fazer mas para mim há outros pontos mas este é um ponto decisivo decisivo porque aquilo que eu quero é um país governado com mais equilíbrio e um país governado com mais equilíbrio é um país necessariamente com o mesmo dinheiro faz mais ou faz o mesmo com menos dinheiro não é ou mais ou melhor e isso é para mim eu gostava de fazer pela instituição de poder regional porque acho que há poderes que estão no Estado e deviam estar numa esfera mais baixa mas que também são digamos altos demais para estar à escala da Câmara Municipal e portanto eu vejo essa vantagem no escalão intermédio mas com algumas salvaguardas e isso a principal Obrigada Susan Donovan Obrigada Então, com certeza, o foreign minister disse Bom, nós temos de estabelecer prioridades. E para mim, estou totalmente de acordo que face àquilo que tem sido a evolução no mundo, nós temos, agora estou a falar de Portugal, eu não conheço, sinceramente não conheço, a porcentagem de despesa sobre o PIB que cada país na Europa gasta em defesa, sei que Portugal gasta pouco. A realidade atual demonstra que nós temos de ter uma colaboração maior no seio da NATO. Aliás, não o Presidente Biden, mas o Presidente Trump estava sempre a dizer que a Europa tinha de pagar mais para a NATO, porque os Estados Unidos é que estavam a suportar o grosso da NATO. E eu acho que não é tanto até no interesse dos Estados Unidos, é no interesse da própria Europa, nós temos de dar uma colaboração maior. E, portanto, neste momento percebemos que, mais importante que a questão direta à economia, me pergunto, ou à dívida, nós temos de ter como, digamos, como valor primeiro a defesa da democracia, da liberdade e da segurança no mundo ocidental. Portanto, isso é inquestionável para a defesa temos de fazer. E, a partir daí, agora vamos ver o que é que a economia nos consegue trazer e dar que possamos ter um nível de despesa para satisfazer tudo mais para lá da defesa. Agora, nós continuarmos, efetivamente, com o nível de, nós dizíamos há um ano atrás, ou dois ou dez anos atrás, com um nível tão baixo de gastos para defesa. E agora eu acho que todos aceitamos que se diga diferente, com um nível tão baixo de investimento na defesa. Até porque, se nós fizermos esse investimento, ele é mais dissuasor, ele invita a própria guerra. Enquanto que, se nós estivermos mais fracos, nós estamos a abrir mais a porta à guerra. Porque, obviamente, se estivermos todos mais fortes, todos temos mais medo de nos atacar uns aos outros. Por outro lado, a democracia está mais ou menos clara, que os países democráticos são países que estão muito mais longe da guerra, de iniciar uma guerra, ou de fazer o que for, do que os países não democráticos e de perfil mais imperialista. Portanto, a própria defesa da democracia e da liberdade, ela própria leva a menos guerra. E, portanto, para mim, é claro. Mas, repare, eu aumento a despesa com a defesa, não tenho necessariamente que aumentar a dívida. Falou dívida, mas, neste caso, é o déficit, que depois reflete na dívida. Não tenho que necessariamente aumentar o déficit. O que eu tenho é fazer escolhas. E, nas escolhas, nós temos a defesa. Isto é claro para mim, e acho que ficou claro para toda a gente. Assim como, em Portugal, nos Estados Unidos, talvez diferente. Em Portugal, se há um ano perguntassem qual o interesse de Portugal em estar na NATO, qual o interesse de Portugal em ter exército, ter forças armadas, maior parte dos portugueses diriam que isso é gasto que não interessa. Aquilo que Putin conseguiu foi explicar a todo o mundo ocidental a importância da NATO. Conseguiu o contrário daquilo que ele próprio queria. Mas aí, também, a inteligência poderá não ser muita, mas também um regime daquilo não aguça a inteligência das pessoas, não é? A inteligência é aguçada através da competição entre todos e da concorrência. Alguém que está ali isolado, manda e acabou. À medida que os anos avançam, não fica mais inteligente. Acho eu. Não conheço o homem de lado nenhum. Mas é a minha opinião. Ok. We just have time for a last comment. Jake Oliveira, and then... Thank you, senhora Rui. My question... First of all, thank you for your service to your country and to your party over these many years. My question deals with more the structure of government in Portugal that you alluded to in your remarks and from some of my questions... Some of the questions from our colleagues. So, I come from Massachusetts, 7 million people, very similar in size to Portugal. We have Boston, which is our economic center. It is our political center. Much like Lisbon is to Portugal as kind of that economic center and political center of it. You spoke about creating possibly administrative divisions for possible regional governance. So, for me, I come from the western part of Massachusetts that feels a lot like probably Porto or Guarda, where my family is from, and feels that the capital... Your family is from Porto? From near Guarda. Ah, Guarda. Yeah. So, my question is, as someone who comes from an area that feels disassociated with Boston, we had for quite a while in Massachusetts administrative divisions at the county level, which were kind of like regional governments. We eliminated them about 30 years ago, by and large, basically because it became a little bit too inefficient. Do you worry creating new administrative divisions in different states would just create a bigger bureaucracy, be less efficient, and as an alternative, and you might have said this in your remarks, and I apologize for the translation, each one of us in this room are elected by single-member districts. Do you think Parliament should have single-member districts to better represent some of those disenfranchised regions, in your opinion, here in Portugal? Muito bem. Sorry if I spoke too quickly. No, no, I think I understood. Bom, a sua observação é a observação que dizem muitos em Portugal, que não defendem a regionalização, e que dizem que Portugal é demasiado pequeno para ter que se retalhar, que se partir ainda mais, não é? Eu ouvi também o antigo, disse-me a mim, o antigo Primeiro-Ministro espanhol, o José Maria Azenar, que o maior erro de Espanha tinha sido as autonomias em Espanha. Eu aceito esse argumento como um argumento válido e que vale a pena pensar nele. Agora, quando diz mais burocratizado, atenção, nós, no meu modelo, naquilo que eu gostaria que pudesse acontecer para poder concordar, nós não vamos criar, nós não podemos criar nenhum novo serviço regional. Por exemplo, nós temos, no Norte, ou no Alentejo, não interessa, no Norte, nós temos a direção regional da agricultura, direção regional do ambiente, a direção regional da economia. Aquilo que eu digo é que a tutela dessas direções regionais deve passar para a esfera regional e não depender de um secretário de Estado em Lisboa. Eu não crio mais burocracia, eu não crio mais nada, porque se crio mais alguma coisa, estou a ir no sentido contrário àquilo que desejo. O que eu quero é que a proximidade na gestão dos serviços que já hoje existem venha a arredondar, venha a originar melhorias e mais eficiência naquilo que já hoje existe. Está a ver? Mas eu não, vamos lá ver, eu não elimino o seu argumento, preocupa-me, eu também penso nisso, não é? Mas depois, olho para Portugal, é maior um bocadinho, não tem 7 milhões, tem 10 milhões, mas pronto, é uma dimensão parecida, olho para Portugal, vejo esta ineficiência toda e, portanto, eu acho que é preciso fazer alguma coisa para os serviços a funcionarem melhor. Por isso eu estou a dizer que aquilo que eu vejo na descentralização é a reforma do Estado, do ponto de vista de como se governa isto, mas depois ligada à reforma do Estado em termos da forma como funcionam os serviços públicos, que, consciente que na Câmara do Porto era de uma maneira, e para o país todo era muito mais difícil, porque é grande demais, arranjar uma situação intermédia em que não é tão fácil como numa Câmara, mas também não é quase tão impossível como no Estado. E, portanto, é esta, digamos assim, a minha questão. Por exemplo, essas regiões teriam também, a minha opinião, de ter dinheiro para investimento público. No seu orçamento tinham de ter dinheiro para investimento público. Mais dinheiro? Não. Dinheiro que está no orçamento do Estado, cuja decisão e que está alocado, que é para a região norte, por exemplo, que seja decidido na região norte o que é feito e não decidido em Lisboa, o que se faz com aquele dinheiro. Não é mais dinheiro, é uma decisão diferente. Porque aquilo que acontece é que, hoje, pega nas verbas comunitárias, por exemplo, e as verbas comunitárias de programas regionais são, em larga medida, decididos aqui, e depois ainda tem uma coisa que chamam o spillover effect, e esse spillover effect mais não é do que tirar verbas que estão destinadas às regiões para as concentrar na capital. Eu lembro-me que, quando era, eu também fui presidente da Junta Metropolitana do Porto. Portanto, há as câmaras municipais e depois no Porto e em Lisboa há uma junta metropolitana. Eu fui durante oito anos presidente dessa junta metropolitana, mas não fui eleito pelo povo, fui eleito pelos presidentes de câmara, não é? Portanto, não tinha uma eleição direta. E, nessa altura, metemos uma ação no tribunal, que viemos a ganhar, mas atenção, quando ganhámos a ação no tribunal administrativo do Porto, eu já tinha saído da Junta Metropolitana há muitos anos, não é? Porque o tribunal funciona a carvão, não é? Ou a gasóleo pesqueiro, não sei como se diz em inglês, gasóleo pesqueiro. E, portanto, num tribunal administrativo, uma ação pode demorar 20 anos. Se eu metia a ação, devia ter 50 anos de idade. Portanto, veja o tempo que demorou. Viemos a ganhar porquê? Porque ao abrigo da lógica do spillover effect, o que é que fizeram? Puseram, por exemplo, um novo site, por exemplo, eram muitas coisas, um novo site da Polícia de Segurança Pública, financiado por verbas também regionais. E a lógica era, se eu faço um site da Polícia de Segurança Pública, obviamente que ele pode ser consultado em qualquer ponto do país. Portanto, ele passa a ser nacional, portanto, tudo aquilo que está para as regiões também deve pagar isto. Ora, o que está para as regiões é a analógica de desenvolvimento regional. E esse é claramente um investimento certo, bom, necessário, mas de perfil central. Se a decisão das verbas estivesse à escala regional, não havia cá site da PSP daquelas verbas, tinha de ser de outra forma. Isto é só ilustrativo, é só um exemplo para dizer que, para mim, essas decisões de investimento também devem ser à escala local. Fica um aspecto, que é o que disse há bocado, mas já é bocado pequeno, eu venho dos Estados Unidos, que eu queria dizer também, e mesmo em Massachusetts, não é? Mas aquilo que eu acredito, sinceramente, é que se nós não descentralizarmos e nós não desconcentrarmos, nós vamos cada vez afunilar mais e pôr o país cada vez mais centralizado em Lisboa e no Porto, mas principalmente em Lisboa, onde, ao contrário do que se diz, nós temos aqui o PIB per capita mais alto do país, mas não temos necessariamente aqui a melhor qualidade de vida. A não ser aqueles que gostam tanto de automóvel ou de transportes públicos, que sentem uma felicidade enorme de manhã em demorar uma hora para chegar ao emprego e uma hora para ir embora. Portanto, esses estão felizes aqui, não é? Mas a verdadeira qualidade de vida, que tem um pouco a ver com o PIB per capita, mas não é o PIB per capita, obviamente, que carecia de uma melhor gestão territorial e um maior equilíbrio. Nós propusemos que o Tribunal Constitucional, que em Portugal e em Lisboa, onde é que havia de ser, é tudo aqui, nós propusemos que o Tribunal Constitucional fosse para Coimbra, que, como saberão, cidade de estudantes, que tradicionalmente têm uma universidade forte, agora está mais fraca um bocadinho, com um curso de direito marcante, e nós propusemos que o Tribunal Constitucional fosse para Coimbra. É um ato que tem pouco mais que simbólico, como é evidente, não muda o país, mas já agora o Supremo Tribunal Administrativo e o Tribunal Constitucional são os mais fáceis, passam para Coimbra. Isto que eu aqui estou a dizer, ouvem com muita facilidade em Portugal dizer-se e os próprios políticos a dizerem. Meter o papel na Assembleia para ser votado foi a primeira vez, foi metido há um ano atrás, ou há dois anos atrás, foi a primeira vez meti eu, e na hora de votar não passou, apesar de haver lá 230 deputados que se a cada um perguntar na esquina vão dizer que temos de descentralizar, que temos de concentrar, que é isto, é aquilo. Na hora da verdade, nada. E esta questão de na hora da verdade, nada, é o elemento central de toda a intervenção que eu fiz aqui. É que na hora da verdade tem de haver alguma coisa, e em Portugal o problema é que na hora da verdade, normalmente, nada.